A Casa das Armadilhas Tom e Jerry Tom está muito preocupado porque ele tem comprado muitas coisas para sua casa e as coisas estão sumindo ele compra queijo, some ele compra suco, some ele compra salaminho, some ele compra leite, some nossa, o que pode estar acontecendo? Tom começa a procurar para ver se não tem nenhum intruso na sua casa quando ele vê o sofá todo ruído na parte de trás ele pensa só pode ser o Jerry eu vou pegar aquele rato custe o que custar ele arruma o sofá de volta no lugar e começa a procurar pelo Jerry será que ele está dentro do meu pinhão? ele não está aqui mas olha parece que ele está lá embaixo é agora que eu pego esse rato malandro pera lá vou usar minha primeira armadilha não não atingi atingi eu vou conseguir pegar eu vou fugir eu vou fugir oh não ele escapou mais uma vez é melhor eu tomar um banho para esfriar a cabeça porque esse rato é muito esperto agora é minha vez ele está pensando que só ele que vai fazer a armadilha para mim ele está muito enganado eu também preparei uma armadilha para ele eu vou apertar aqui com a minha cabeça ai que tombo mas eu pego esse rato eu pego esse rato olha ele está lá embaixo agora é a minha vez dessa vez ele não me escapa vou usar o campo de labro é agora é agora que a minha armadilha vai dar certo peguei 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 viva haha te peguei Jerry agora sim agora sim eu vou fazer um belo jantar de rato enquanto Tom foi à geladeira pegar os temperos para colocar no Jerry para ele ficar mais apetitoso vocês não sabem o que aconteceu o Jerry foi se arrastando se arrastando bem devagarinho até que ele conseguiu alcançar um botão um botão secreto e ele apertou com toda a força conseguiu escapar ele escapou ele escapou ele foi aparecer o esconderijo secreto ele está escapando ele está escapando pulou pela porta secreta ele subiu no balanço mas o balanço quebrou rápido Jerry rápido o Tom vem vindo quando o Tom foi pegar a pimenta na geladeira ele levou um susto pois além de levar uma porta na cabeça ainda notou que não tinha nada na geladeira absolutamente nada Jerry tinha pego tudo eu pego esse rato eu pego esse rato ele não deixou nada para mim eu pego esse rato vai ser hoje vou vasculhar a casa inteira em algum lugar ele tem que estar ah Jerry hoje eu te pego ele olha atrás do sofá nada não encontrou ele olha dentro do piano ele olha dentro do piano nada Jerry não está lá Tom nota que o balanço está quebrado ele sumiu por aqui tenho certeza só pode ter sido ele só pode ter sido ele a quebrar o balanço tenho certeza que ele subiu por aqui sim era verdade Jerry tinha levado tudo para o seu esconderijo ele tinha grandes planos ele queria ir para o espaço e agora ele precisava colocar os alimentos dentro do foguete será que ele iria conseguir? será que vai dar tempo? e quando ele estava colocando o último suprimento um enorme pedaço de queijo haha te peguei te peguei seu rato malandro ladrão roubou todas as minhas coisas estava planejando fugir é agora Jerry coloca o queijo dentro do foguete Tom vem vindo ele escorreva no terreiro e bate a porta do foguete contagem regressiva 3 2 1 fogo e Jerry foge para o espaço e escapa do feroz gato Tom rato malandro da próxima vez ele não me escapará crianças crianças olha só quem está aqui hoje com a gente no momento da criança nossa eu não posso nem acreditar oi Tom miau oi Jerry ui 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 ah gente que legal que vocês estão aqui nossa parece que vocês não estão brigando mais vocês estão abraçadinhos nossa que beleza hein nunca vi vocês assim ah tá só por causa do vídeo não é só nesse momento tá bom eu entendo mas então vamos contar uma história para as crianças uma história de vocês dois vamos lá vocês topam ai que legal vamos lá então vamos começar é uma história muito legal vamos lá Tom vamos lá Jerry isso mesmo vamos contar uma história linda para as crianças Tom e Jerry em um domingo ensolarado uau mas que obra de arte custou baratinho vai ficar perfeito aqui uma bela pintura merece um lugar de destaque Tom 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 espere Tom o que foi não vem que eu estou ocupado não me incomodem quando eu estou ocupado mas Tom onde eu estava mesmo assim pendurar o quadro oi Tom você precisa nossa pronto me livrei dos chatinhos pronto agora ficou tão vivo que dá para ouvir a água agora só preciso lavar as mãos no banheiro pois é nós tentamos avisar sobre o vazamento no banheiro Tom ai Tom se você tivesse escutado Jerry você não tinha se molhado esse ensopado todo nessa história agora eu vou contar uma historinha do Jerry vamos lá Jerry e Tuffy em a rede está tão quente hoje gostaria de deitar e dormir em uma sombra eu também já sei do que precisamos uma rede Jerry podemos fazer uma rede com essa toalha ótimo joga a toalha para mim amarra as pontas assim certo vou amarrar uma ponta nessa árvore e você amarra na outra hum mas está longe não dá a rede não é comprida o suficiente talvez possamos esticar até o varal também não vamos ver acho que no cano de chuva também não dá né seja bobo que tal aqui muito pequena quem sabe podemos usar a rede no próximo verão se as árvores crescerem bastante eu não acredito e eu menos ainda acho que tive uma ideia como isso aconteceu só escute ok estou ouvindo se os pássaros podem nós também podemos hahaha e Jerry você tomou o lugar dos passarinhos hein foi fazer uma rede lá no ninho deles ee mas vocês são fogo hein muito bem vocês e seu sobrinho só prontam por falar nisso vamos ouvir mais uma historinha sua sua e do seu sobrinho Jerry e Tuf em a sombra perfeita estava um dia muito muito quente Jerry e seu sobrinho Tuf estavam passeando na praia mas estavam com muito calor não aguentavam mais e começaram a comentar nossa que calor não me espanta essa praia estar assim lotada precisamos achar uma sombra com urgência ah ali ali achei duas sombras perfeitas corra Tuf corra rápido rápido antes que alguém as pegue sombra 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 ah isso que é vida não melhor ainda sem aquele gato pulguento por perto e aí crianças vocês gostam de Tom e Jerry gostaram das historinhas deles deixem aqui seus comentários se vocês querem mais historinhas de Tom e Jerry se vocês gostaram das aventuras deles se vocês deram risada ah eu espero que vocês tenham gostado um grande beijo e até o próximo vídeo mua mua a casa de Tom e Jerry era um modelo de casa moderna ela tinha uma cozinha automática uma sala de estar automática um banheiro automático e janelas e portas automáticas a única coisa a única coisa que ela não tinha era um caça-ratos automático este era um trabalho para Tom não 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 certo dia um fotógrafo estava indo tirar fotos na casa para a revista casas ultramodernas a dona da casa foi comprar flores e deixou o Tom cuidando de tudo por meia hora a casa tem que estar perfeita ela disse então não quero nenhuma bagunça quando eu estiver fora sem problemas pensou o Tom com tudo automático seu trabalho seria fácil ele tinha apenas um problema Jerry Jerry gostava de comer a mesa na sala de estar e assim como todos os demais da casa seus modos na mesa eram perfeitos mas os de Tom não eram Tom saltou em cima da mesa para pegar o Jerry e deslizou sobre ela derrubando tudo isso é considerado muito grosseiro na maioria das casas especialmente em uma com uma empregada doméstica que é um robô enquanto Tom fugia da empregada doméstica robótica Jerry decidiu que já que ele não podia ter uma boa refeição à mesa poderia pelo menos pegar um lanchinho na dispensa mas era uma dispensa automática e Jerry estava no controle Jerry era apenas um ratinho mas também um grande peste vou pegar vou pegar este causador de problemas e ainda terei tempo para limpar essa bagunça pensou Tom mas o gato mal sabia que teria outros desafios pela frente lutar contra a máquina de lavar louças a passadeira de roupa o ar condicionado e a lixeira automática e ainda escapar do batedor de tapetes da saboneteira da mesa dobrável finalmente Tom cercou Jerry que estava escondido atrás do moedor de pimenta pelo menos Jerry vai estar temperado para o jantar pensou o gato errado de novo Tom estava de cabeça tão quente que a temperatura elevada disparou o sistema contra incêndios e uma chuva fria começou a cair pela casa inteira poxa vida o que podia ser pior que isso de repente a dona da casa chegou e ele escutou as quatro palavras mais assustadoras do mundo Tom estou em casa pobre gato Tom apenas meia hora e olha só toda essa bagunça será que na casa tem um limpador automático de bagunça limpeza e outras coisas mas nossa Tom que bagunça que você fez na casa é culpa do Jerry mas acontece que quem derrubou tudo e foi quebrando tudo foi você o Jerry pequenininho você é grande olha fez uma grande confusão é tomara tomara que nessa casa automática tenha também um limpador automático não é mesmo então tá bom Tom muito legal sua história viu um beijo manda um beijo para as crianças e ó mostra o Jerry para as crianças também eles também gostam do Jerry isso mesmo fala tchau para as crianças Jerry isso mesmo pessoal até o próximo vídeo tchau 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 tchau